Oh, oh, oh Vai lá de tu, vai lá fora, vai lá de tu, vai lá fora, eu quero é você Alô, Edson, o melhor operador, Salvador Vai lá de tu, vai lá fora, vai lá de tu, vai lá fora, vai lá de tu, vai lá fora Eu quero é você, 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 você Vai lá dentro, vai lá dentro, vai lá fora, vai lá dentro Vai lá dentro, vai lá dentro, vai lá fora, 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 vai lá fora Por que, por que, por que o índio virou canibal O índio virou canibal O vídeo virou carival O vídeo virou carival Olha o mocinho, vai, vai, vai Uga, 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 uga Olha assim, ó Eu já comi, já comi, já comi, eu já comi Já comi, já comi, já comi, Juliana, Marília, Fernanda, Maria Lúcia, Catarina, Diana, Priscila, a Cláudia Eu já comi, já comi, já comi, eu já comi, já comi, já comi, já comi Porque, 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 porque o vídeo virou carival Olha o pacinho, olha o pacinho, vem, 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 vem Uga, 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 u A Loura, a Ruiva, a Morena, a Magrinha, a Gordinha, a Banguela, a Zarolha, a Capina, Diana, Maria, Juliana, Demora, a Cláudia, Priscila, Karina, e todo mundo. Eu já comi, 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 A gente chamou a banda, e se tá bom, a porta pra lá, 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 um, dois, um, dois, três, vou dar uma carreira, e se tá bom. Prepara, prepara, que eu vou mandar correr, prepara, prepara, que eu vou mandar correr, prepara, prepara, que eu vou mandar correr, Um, dois, um, dois, três Podem amar com ele Eu vou mandar um papo reto E por favor, colem comigo Agora vamos agarrar Agora vamos agarrar Agora vamos agarrar Agarrar o... agarrar, agarrar Eu digo agarrar o amigo Agarrar, agarrar Eu digo agarrar o amigo Portal, favor, não.net Sucesso Pedir pra parar Pedir pra parar Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho Que é ver essa derral toda Atenção, 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 minha galera Atenção, meu povo Eu tenho um sonho, que é ver essa derral toda Correndo daqui pra lá E pra garantir que isso sai perfeito Eu vou descer com a galera Eu posso descer com a galera? A gente pode descer? Eu digo vamos descer Vamos descer Vamos descer, vamos descer Vamos descer, vamos descer Oh Aponta pra lá Eu digo aponta pra lá Aponta pra lá Aponta pra lá Aponta pra lá Pedir pra parar Porque tá na frente se eu quero dizer que eu quero correr pra lá Sai da minha frente Eu digo dá uma carreirinha Da, 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 da Pedir pra parar Isso aqui tá parecendo calavão Agora pra cá Eu digo chega pra trás Eu digo chega pra trás Chega pra trás Chega pra trás Chega pra trás Pedir pra parar Eu só vou cantar quando tiver todo mundo aqui atrás Fala pra galera vir pra trás aí Essa galera que tá na frente aí, fala pra vir pra trás Vem pra trás, vem pra trás Eu digo, tem uma carreirinha da... Corre! Eu digo, tem uma carreirinha da... Eu digo, tem uma carreirinha da... Eu digo, tem uma carreirinha da... E de pra parar Eu vou mandar o palco reto E com a gente cola tudo Agora vamos agarrar Agora vamos agarrar Agora vamos agarrar Nosso amigo Chifrudo agarrar Agarrar Nosso amigo Chifrudo agarrar Eu vou mandar o palco reto Eu vou mandar o palco reto Não sei o que é lá, não sei o que é ente Agora vamos agarrar Agora vamos agarrar Agora vamos agarrar Agarrar a periga e te agarrar Agarrar, agarrar Eu digo, agarrar a periga e te agarrar Pedir pra parar Tira a camisa Eu digo, tira a camisa Vou tirar a camisa Tira a camisa Vou tirar a camisa Tira a camisa O homem que não tirar a camisa nessa porra Vai ficar um mês sem comer ninguém Eu digo, tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Vou tirar a camisa Tira a camisa Vou tirar a camisa Vai, vai, vai Vou dar uma carreira e empurra Empurra Eu digo, tira a carreira Portal, pacotão, ponto médio, sucesso Vou tirar a camisa 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 Obrigado.